Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo traje moded marciano galera É exatamente isso, é um traje super insane Traje épico aí, acho que no vídeo anterior Não sei se foi no vídeo anterior, no vídeo passado aí Vocês viram esse traje com o meu parceiro Scott aqui né Ele que criou esse traje galera Então já queria deixar sempre o salve aí pro Scott desse traje aqui E também pro Sam que também criou vários trajes aí Sendo que os dois são os responsáveis pelos trajes que saem aqui no canal Tá bom galera, então Já, muito obrigado já demais aí aos dois aí Sempre fortalecendo Já queria sempre reconhecer o trabalho da rapaziada aí Porque não é fácil Dá uma puta de uma quebra cabeça Dá uma puta de uma dor de cabeça aí Tá bom, enfim Reconhecendo o trabalho dos parceiros aí Tá bom galera, então esse traje aqui Topzera vai precisar fazer aquele gritezinho De obter o capacete aqui como vocês estão vendo Tá bom galera, o capacete marciano aí Beleza, então Eu vou deixar no final desse vídeo aqui O vídeo pra você obter esse capacete aqui Beleza E infelizmente O método da máscara do Krampus Não tá funcionando mais né Do Krampus que eu falo galera Quando eu falo Krampus A máscara meia vermelha entra junto Porque quando eu faço um glitch Com a máscara vermelha Aí o pessoal fala Não irmão, mas eu só tenho uma Krampus Mas é a mesma coisa cara Vai funcionar do mesmo jeito Beleza Enfim galera O glitch da troca de sexo não tá funcionando A pessoa tá me pedindo bastante Não tem como Tá bom galera Ainda não temos um novo método Tá bom Mas sim Quando sair A gente vai tá trazendo aqui pra vocês Beleza Então esse glitch aqui precisa Da máscara modded No personagem feminino Tá bom galera Enfim Vamos lá Vamos entrar aí Esse é o traje Tá bom galera Esse é o traje aqui Já tá feito aqui Topzera E a gente vai entrar aqui na loja Pra poder fazer aí O tutorial no passo a passo Primeira coisa que eu vou fazer É tirar esse traje aqui Galera Pra poder Né Tá explicando aí Melhor pra vocês Tá bom Ou isso aqui Depois eu vou desmontar Tá Então vamos começar aqui pessoal Pela Parte de blusas Vamos vir em camisas de corrida Tá É Cadê Camisas de corrida Camisas de corrida Aqui Camisas de corrida E vamos colocar essa daqui Galera A número Acho que é Número 14 Ela mesmo Tá A motocross extreme Beleza Coloquem ela aí Tá bom Agora a gente vem Na parte de calças Tá E vamos tá colocando A calça esportiva Se eu não me engano Não não É calça cargo Calça cargo É Cargo musgo Tá bom galera Cargo musgo Beleza Pera aí galera Tem que tirar É Já coloquei Tá Aí a gente vai vir aqui pessoal E vamos tá colocando A bota Essa Esse tipo de bota aqui galera Cadê Aqui ó Botas emborrachadas Tons de terra Tá bom galera Emborrachada Tons de terra Beleza Deixa eu tirar Essa máscara aqui galera Também E o crachá né O crachá Que não tem nada a ver Não vamos fazer com o crachá Dá Tá bom galera Dá mas não vai aparecer Então não Não é interessante Pra gente Tá trazendo Com o crachá Tá bom Só vai tá dificultando Aí pra vocês Deixa eu tirar Esse crachá ali galera Que ele não quer aparecer Aqui no menu de interação Então a gente arranca ele Por aqui Pela parte de acessórios Colocando uma corrente Beleza Deixa eu ver Colares Não não Caramba Cadê Vou colocar o cachecol né Pra poder tirar Aê Nós ponho aqui Depois deixa sem nada Pronto Tiramos Beleza pessoal Então esse é a base do traje Tá Essa é a base do traje A gente vai pegar E vai salvar No primeiro slot Da sua listagem de traje Tá bom galera Se você quiser salvar no último Beleza Só que lá na parte do Porco fardado A gente vai dar a setinha Pra esquerda Em vez de direita Beleza Enfim Pronto Salvou aqui Agora a gente vai Trocar de personagem Indo para o personagem Feminino Vamos lá Vamos lá Pessoal chegando aqui No personagem feminino Tá Pra facilitar a explicação Já estou com o traje Que a gente vai montar Beleza Mas vamos lá no tutorial Que é bem fácil Tá A gente vai vir aqui Em jaquetas Deixa eu ver Qual é o nome mesmo Bomber de couro Tá bom galera Jaquetas Bomber de couro Cadê ela Toda vez eu me enrosco Pra achar aqui Aqui galera Achei Aí a gente vai colocar A couro Big Ness Fechada Zebra Couro Big Ness Fechada Zebra Tá bom Agora vamos vir aqui Na parte de calças E vamos estar colocando A calça de transferência Tá bom galera A gente vai colocar A calça esportiva Larga malhada Calça esportiva Larga malhada Beleza Agora vamos ali Na parte de sapatos Tá E vamos estar colocando Esta bota aqui galera Aqui bota E vamos colocar Bota aberta sangue Número 34 Bota aberta sangue Pra vocês Não pode ser 34 Pode ser que não seja A mesma numeração Mas vai pelo nome Beleza E agora galera A gente vai estar colocando A luvinha também De transferência Tá Vem na parte De acessórios Da loja E vamos estar colocando A luva Tática selva clara Tá bom Tática selva clara E pra finalizar A gente vai colocar A máscara De transferência Tá bom galera A máscara de transferência Tanto faz Se há crampos Ou a meia vermelha Tá bom galera E agora a gente vai lá Pra corrida contra o relógio Chegando lá Eu volto com vocês Galera Chegando aqui Na corrida contra o relógio Eu vou mostrar A localização Pra vocês Esta semana Está aqui nas docas Tá Mas galera Toda quinta-feira Tem uma pequena Atualização No GTA 5 online E essa corrida Que é o desafio Contra o relógio Muda de local Ou seja Se você está vendo Esse vídeo E a corrida Não está mais aqui Não se preocupe Procura Né Esse desafio Contra o relógio Pelo mapa E faz Tá Porque vai dar certo Da mesma forma Beleza Então pegue um carro De rua Um carro particular De vocês Para em cima da corrida Seta pra direita Pra iniciar Vem aperta o menu Aqui E vamos pra troca De personagem Chegando na sessão Pessoal Iremos aparecer Dessa forma aqui Tá bom Já nem Precisa nem se mexer Já vem GTA Online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missão competitiva E vamos entrar no Porco Fardado Chegando aqui galera A gente vai vir aqui Em roupas Vamos colocar Posse do jogador Vamos confirmar As definições Tá bom galera E vamos convidar E uma galera Já entrou um brother Aqui mas É Eles costumam sair Né galera Tem que Ver direitinho Quem vocês chamam Tá bom então Vou esperar Ver se entra mais Alquim aqui Pra garantir E assim que entrar Pelo menos uma pessoa Aí Tá bom A gente confirma Aqui pra jogar E vamos retirar O traje Beleza Aqui galera Em trajes possuído Uma setinha pra direita Uma pra esquerda E já né Já deu uma bugada Top aí Tá bom galera Agora é só a gente Colocar pronto Pra jogar aqui E vamos retirar O traje Aqui do serviço Beleza pessoal Então aqui galera É o seguinte A gente vai tá Fazendo o seguinte Pra poder retirar O traje Vai vir estilo Acessórios Equipamento A gente dá uma setinha Pra esquerda E coloca A escuta LCD Tá bom Quem não tiver a escuta Lá na loja de roupa Tá na rola de roupa Não na loja de arma Tem a opção de comprar Beleza E esse traje é esse Scott Novidade pra nós Olha galera O Scott tá aprontando aí Tá vindo com o qual Olha aí Fica ligado aí Vamos ver o que vai aprontar Dessa vez Beleza Então vocês ou finalizem A missão Ou sai já direto Aqui Eu não quero saber de nada Eu já vou meter O macho aqui GT online Criador E já vou pra uma sessão De convite Beleza Galera Chegando na sessão A gente vai aparecer Dessa forma aqui Tá certo Então a gente agora vem Na atendente Aqui numa loja de roupa E salva E salva no primeiro slot Beleza Salva no primeiro slot Salvando aqui Já era Agora a gente já vamos lá Para o nosso personagem Feminino Tá bom Na troca de personagem Beleza pessoal Chegando aqui na sessão Tá Pra facilitar Eu já descer aqui A parte que a gente vai mudar Tá bom galera A gente vai mudar Simplesmente a parte de cima Do traje Tá bom galera Então a gente vai vir Em jaquetas de couro E vai colocar A jaqueta curta azul Tá bom galera Jaqueta curta azul Beleza E vamos vir em camisas Por dentro E vamos estar colocando Esta daqui galera Vem aqui Camisas por dentro E a gente vai colocar Camiseta digital marrom Beleza Camiseta digital marrom E os demais itens Aí do traje Não vamos mudar nada Tá Mantenha a bota A calça E a luva também Né E coloca a máscara De transferência Que é a do Krampus Aqui no caso Ou você pode usar A meia vermelha Beleza Então estou indo lá Para a corrida Contra o relógio Chegando lá Eu volto com vocês Galera Chegando aqui na corrida Seta para a direita Iniciou Start né GTA online E vamos trocar De personagem Indo para o personagem Masculino Pessoal Chegando aqui na sessão Iremos aparecer Dessa forma aqui Tá bom galera Já com o coletinho verde Beleza Então agora a gente Vai vir aqui Em GTA online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missão competitiva E vamos entrar No serviço Do porco fardado Chegando aqui galera Vamos em roupas Vamos deixar posse Do jogador Confirma as definições Convida automaticamente Aí rapaziada Tá bom galera Os amigos E aí espera Alguém entrar Aqui no serviço E inicia Beleza Galera Chegando aqui Setinha para a direita Uma para a esquerda Tá E aí Olha lá Ei Scott Já que aguentou O traje Aguentou Galera Já queria mandar um salve E aí para o BlackBuy Entrou no serviço E vou para a sessão E vou para a sessão De convite Beleza Galera Chegando na sessão Tá Iremos aparecer assim Com o traje Então vai em uma loja De roupa Tá Eu vou aqui na loja De máscara mesmo Vamos salvar O traje Tá bom galera Precisa salvar Precisa salvar o traje E agora vamos colocar O capacete do Marciano Lá Tá bom galera Tá Vamos ali no telescópio Beleza Beleza pessoal Então aqui é o seguinte Vamos colocar agora O traje Que contenha O capacete Aí Tá bom galera O capacete lá O do Marciano Beleza Vou colocar esse aqui Que eu já tenho ele Tá bom Vou encostar aqui Andando No cantinho do telescópio Beleza Andando Andando Setinha para a direita Vai bugar Tá bom Menu de interação Estilo E coloca No traje Que a gente acabou De salvar Tá bom galera Vamos colocar no traje Que a gente acabou De salvar Sai andando Tá bom galera E aí Ele vai bugar Veio até com a máscara Do outro traje Mas não é essa máscara não Tá bom galera Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai salvar O capacete O traje Com o capacete Galera Chegando aqui na loja De roupa Vamos estar salvando O traje Tá bom Vamos salvar o traje Beleza E agora A gente vai comprar Galera Esse traje Aqui Da Arena War Tá bom galera Não Arena War É ele mesmo Esse aqui galera O do Marciano Verde Tá bom Compre ele aí Vamos com ele Até o telescópio Novamente Galera Chegando aqui Vamos fazer o mesmo esquema Fica andando aqui No cantinho Seta para a direita Vai bugar Segura o menu de interação Vem em estilo E clica No traje Que a gente Tá fazendo aqui Tá bom galera Ele vai pegar a máscara Tá ó Pegou a máscara Do ET aí Já ficou estilo Eteval do Marciano Mas não acabou ainda não Galera Agora a gente vai lá Para a boate Beleza Pessoal Antes da gente A gente tá indo Para a boate A boate Ali que eu falo A danceteria A gente vai vir Já vamos salvar O traje novamente Tá bom galera Vamos salvar o traje Aí Beleza Salvou Agora a gente vai vir Em trajes de piloto Uniforme de piloto Vamos colocar Vamos colocar esse primeirinho Aqui Tá bom Uniforme de piloto Comprem ele aí Tá bom galera E agora a gente vai ali Para o outro lado da rua Que é a danceteria É a boate ali De stripper Beleza Galera Para quem não sabe Eu vou mostrar no mapa Aqui Tá bom Aqui fica a localidade Da boate Beleza Daqui da boate De stripper Tá bom A gente vai entrar Com o menu de interação Aberto Tá bom galera Vamos em estilo E vamos ficar em cima Do traje Que a gente quer passar A mangueira aqui Do respirador Do piloto Tá bom Agora a gente clica Entrou Clica Sai Tá bom galera E aí O traje vai ficar Com a mangueira No capacete Galera Tá bom pessoal E agora galera É só salvar O traje Tá bom Vai na loja E salva o traje Tá bom E aí Vai ficar dessa forma aqui Tá bom galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se gostou Deixa aquele like monstro Para dar aquela fortalecida No canal Beleza galera Traje épico aí Tutorial completo No passo a passo Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 E aí